Olá galera, meu nome é Adélio, você assistindo ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou fazer o desafio do Guiazélio, parte 2. De novo, parte 2. E hoje estou aqui com a minha mãe. Tudo bem? Estou aqui com o meu irmão. Hoje a gente tem um convidado especial. Sabe como é que é? É vídeo caseiro, eu sou mãe dos filhos pequenos. Então ele tem que participar. Se chorar, a gente dá um pausa, dá um mamar e depois a gente volta. Bom, gente, aqui a gente não tem papeizinhos, que nem o outro. Então a gente tinha papeuzinho pra falar. A gente vai tentar, vamos ver se a gente faz um vídeo melhor do que o outro. Porque o outro tinha pouco gás, as bolas já estavam murchas, a gente inventou isso só depois. É verdade. E essas bolinhas é do mês-versário dele, que todo mês a gente faz. Então vamos ver se dessa vez fica melhor do que o outro, né? Então eu fiz aqui, então três pra cada. Isso. Então a gente vai começar. A gente vai fazer uma conversa, né mãe? Vamos falar qualquer coisa. O que der vontade pra falar. O que der vontade de falar. Vamos. A gente tem que tirar isso aqui com cuidado pra não estourar a bola, que não a gente perde o gás. Será que vai dar certo? Eu tenho medo de estourar. Ainda mais na sua mão. Tomara que fique. Já saiu tudo? Saiu. Tomara que fique legal, né? Vai, mas ela pode começar. Tá, eu vou cantar uma música. Que música você vai cantar? Pera aí, eu quero saber a música. Popstar. Popstar? Então tá bom. Puxa com bastante vontade lá na garganta. Vamos ver se vai dar certo. Dá a música, tá bom. Tudo por um popstar, gente. Puxa com bastante vontade lá na garganta. Eu faria tudo por um popstar. Tudo na calçada pra te ver passar. Madruguera... Pera aí. Tá acabando. Bota mais, bota mais. Madruguera se ele não derreia. Eu faria... É, passou, né? Bota mais. Eu faria tudo por um popstar. Canta outra música. Canta outra música. Não sei. Qualquer uma. Você canta um monte? Eu quero... Eu posso escolher pra você? Nossa, eu já sei. Qual? Rabana. Isso, vai lá. Eu gosto de você cantar. Rabana. Não, bota mais, bota mais. Rabana. Eu não sei cantar direito. Sabe assim? Não sei. Rabana. 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 Oh, mara. De novo. Rabana. Rabana. Não é lindo? É. Vai, bota mais. Tá. Qual música que você quer? Sei lá. Canta aí, se você conhece um monte de música. Olha aí, ela vem. Pode botar. Ah, não tá muito não. Bota mais. Ai, caraca. Bota tudo. Tá fininha. Tá fininha. Gente, no final do outro vídeo eu fiquei muito, muito, muito fininha. Agora tá mais, eu acho. Tá lindo. É, agora eu vou cantar... Duda Pimenta. Não vai. Tá melhor do que eu. Conheço um monte de música. Eu não canto nada. Deu branco aqui, gente. Eu sei que é a música. Canta aí. Não tem. Não tenha medo de brincar com o seu cabelo. Liso, enrolado, olho. Liso, cor. Não sabe, não sabe. Vai ter que aprender. Como é que é? Não sei. Não, eu tô esquecendo. Vou terminar com isso aqui e vou falando. Tá. Vai ficar. Vai, vai, vai. Gente, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e acertar o sininho das notificações. E agora eu faço pra minha mãe. Agora é minha vez. Me dá uma bola aí. Como é que tira? Ah, eu quero essa bola. Eu gosto dessa. A bola seria esse aqui? Eu gosto dessa. Eu gosto dessa. Ai. Soltar. Ai, meu Deus. Será que vai ficar ruim de soltar? Calma aí, pessoal. Eu tenho que estourar a bola. Ó. Tirar aqui. Gente, eu vou ler dessa. Eu vou querer essa aqui. E agora, sabe qual o problema? Eu não sei cantar nada. Não conheço música nenhuma. Eu sei cantar a música de criança. Serve. Bob Zoom. Você conhece Bob Zoom? Ah, Bob Zoom aqui. Eu escuto Bob Zoom todo dia. Eu tenho que ficar dançando com ele. O Guilherme gosta de Bob Zoom. Ai, não quer soltar. Soltou. Qual é a música do Bob Zoom? Pera aí. Tem cinco aqui. Cinco? É. Uma, duas, três, quatro, cinco. Seis. Ó, tá lá no teto, gente. Essa aqui é minha próxima. Vou cantar. Bob Zoom. Tá bom. Vamos parar com isso aqui, que você não tá dando nada. Eu só sei cantar Bob Zoom. Eu não sei cantar outra coisa. Tá legal. Pera aí. Eu não conheço. Não. Você conhece a mamãe. Eu não te conheço. Eu não sei. Eu sou sua mãe. Não, eu não te conheço. Eu não consigo sair de nenhuma dança de vocês. Tá. Bom. E agora? É que tava com flash. Acabou. Agora é minha vez. Agora é minha vez. Vou cantar de novo, depois eu quero. É, conversar. Conversar? Então tá. Sei lá. Vou abrir mais uma bola. Ou então eu posso até cantar também. Vai escolher na música. Sim. Guilherme tá participando. Né, filho? Tô colocando aqui uma música, gente. Pra eu ir, né? Parabéns pra você. Ai, gente. O bichinho caiu. Mas é bom segurar, não ficar mexendo. Já que tá quietinho, deixa assim. Caiu? A criança sabe como é que é, né? Desculpa. Deu batendo palma, gente. Ai, gente. É, filho. Você sabe bater palma, né? Ai, gente. Parabéns pra você. Ele é um rapaz muito gostoso. Chora pra caramba. Mas é bom. Mas é muito gostoso. Olha. Tá caído. Dá vontade de apertar. Mas apertar muito. Vou confessar uma coisa. Eu já apertei ele duas vezes. E a criatura chorou. E ele chorou. Eu apertei é tão gostoso. Eu apertei e ele chorou. Mas não foi maldade. Eu fiquei ele gostoso. Gente, eu tô conseguindo tirar. Tá muito. Olha isso. Toma. Agora é sua vez. Pera aí, gente. Que no celular... Você vai cantar. Tá dando títio. É... Tá dando títio. Aí ele agrindo de novo. Então, base. Bota bastante. Tá. Viu? Minha voz ficou legal. Tá, tá, tá. Tá bastante? Tá. Bota a música. Bota a música. Olha, gente. Minha voz... A gente nem ouviu direito sua voz. Tem que cantar mais alto pra gente ouvir. Então, tô uma música que dê pra você falar mais alto, assim, pra gente ver como é que ficou sua voz. Eu vou colocar uma música que dê aí. É aqui. Pega, pega. 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 Peguei, peguei. Pega, tem que pegar. Pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. Peguei, peguei Se jogou, inventei Um, dois, três e já eu comecei É um pega-sega diferente Só não dá pra frente e ninguém pode correr E, e Antônio já dança Corpo contagia Volta a ser criança Cadê a água contadinha Contagia Volta a ser criança Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Eu sabia que a dela eu te peguei Eu te peguei Bom, gente, minha voz Acabou? Já acabou Então é minha vez Dá uma bola aí Eu quero uma Ih, tá amarrada Ih, não bolou Vamos cortar Vamos dar Pra pedir Bom, Deus Ai, eu vou Eu vou pegar Essa aqui Gente, essa aqui depois eu uso Depois É Você já usou quantas? Essa é a segunda minha É, então Essas duas aqui Não Pega aí É a segunda minha e a segunda sua Uma de cada Agora uma e a outra sua Eu vou fazer essa Você vai fazer depois Você começou Deixa pra cada um Pega aqui Ai, gente Eu não tô conseguindo tirar A Guilherme tá me empurrando Eu consigo tanto ver De estourar a bola Estourar a gente perde o gás Mãe, tem a mão Você que ela gosta, não? Não tem não Mãe não sabe cantar Mãe não sabe letras de música, não Eu só sei Bob Zoom É, tu vai querer cantar Bob Zoom Não Não, agora eu só vou falar Calma aí Só um pedacinho aqui, gente É que a gente amarra a bola Com outra A gente amarra com bola, ó Próxima música Isso É bola A gente amarra com bola Se der um nó na bola A gente não consegue Abrir pra poder usar o gás Entendeu? Aí a gente amarra com outra bola Gente, a minha próxima Vai ficar saindo A minha próxima música vai ser Saiu Vai ser uma música É surpresa Eu vou contar só pra minha mãe Conta aqui, conta aqui Mas você vai cantar Essa eu sei cantar direitinho Pera aí Um pouquinho Deixa eu escrever aqui A música que eu vou contar pra minha mãe Vai desamarrando aí Já foi Já Coré Eu não conheço não Não Eu vou Eu vou colocar Vai Posso ir? Vai Então tá, minha vez Vai Só vou falar agora Mas minha mãe tá perfeito Hello, hello galera Ela é Isabela E vocês estão assistindo ao canal dela Gente, por quê? Da minha mãe Dica assim É, você tem que botar lá na garganta, ó Mas é o que eu faço É É Como é que fala? Deixe seu like Se inscreva no canal E não esqueça de ativar o sininho das notificações Tchau, tchau E até o próximo vídeo Eu vou te falar assim no final Mas não acabou não Eu quero falar muito É muito legal Agora você tá forçando Tô não Hello, hello galera O nome dela é Isabela E vocês estão assistindo ao canal dela É verdade Eu não entendo Como é só vai ficar Meu Ai, muito legal Eu tô parecendo um robô Vou cantar Bob Zoom Outra? Bob Zoom É seu nome Ele adora brincar Quer entrar Para a turma Vem com a gente Cantar Bob Zoom Bob Zoom Bob Zoom Bob Zoom Tá gostando Tá gostando Vai Vamos acabar Bob Zoom Bob Zoom Tá, tá, tá Aqui Agora é a minha vez Aqui Vai Que eu vou cantar agora Ai A gente desligou Ah Acabou a bateria Canta da sua mente Sério? Conversa Fala qualquer coisa Eu sei a música Do Life Back Não tava com 14% A gente ficou usando Colocando música O importante É cantar É falar Pra usar Nossa avó Pra ver como é que fica Bob Zoom Gaizelle É muito legal Essa aqui é pro próximo É sufrido Quando a gente fala A impressão que dá É que a gente é um robô mesmo É muito legal É muito esquisita A gente não quer Não é isso Fica bem fina Só fazer assim Ai, tô nervoso Oi, filho Gente, o Guilherme Ele é um rapazinho lindo Né? Quem vê assim Nem sabe Oi Não quer sair Ai, ele tá me chutando Toma Vamos lá Vai lá Vocês vão saber É a música Crush Das BFS Girls Minha mãe ainda não conhece Ih, que medo Vai, vai Vai cantando Vai cantando Vai cantando Vai cantando Vai cantando Mas não adianta Frisando em tudo direito Batão Vamos sentar Vamos Passando e se imaginando Nós dois Seria perfeito Batão Duas Meio que bem feito Não Senta Batão Duas Meio que bem feita Viu, tá funcionando Que eu sou linda e poderosa Não conheço não Meu crush Foi capaz de me esnovar Eu não quero mais saber Não adianta mais correr atrás Eu não quero mais te ver Te ver ou saber Não sei É, 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 crush Eu não quero mais te ver É, 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 crush Nunca ouvi falar Canta mais É, não sei Bota mais Acabou o efeito Vou falar a outra parte Ai, esse aqui Tá, mas hoje eu vou conversar Tá bom Acabar com essa bola Canta Bobizum Bobizum Eu sei cantar Bobizum 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 Vocês conhecem Entrem de ferro? É do que? Do Bobizum? É também Então vamos lá Que eu vou cantar com você O trem de ferro Quando sai de Pernambuco Vai fazendo tico-tico Até chegar no Ceará Rebola Vai rebola Mãe rebola Filha Eu também sou Eu também sou da família Também quero revolver Um suquinho geladinho Feito de maracujá Pra re... Acabou Pra re... Acabou isso aí Agora a última bola Eita Já ia jogar de bola no lixo Vamos agora pra última bola Gente, essa bola a gente usa todo ano pra tirar foto dele, né mãe? Todo ano? Todo mês O Guilherme quando estiver falando Ele vai participar também Vamos ver como é que a voz dele vai ficar com gás velho Gente, ele começou a comer a comidinha, não foi mãe? É, começou É, ele comia a fruta A gente viu que minha mãe dava suquinho Agora ele tá comendo... Agora tá comendo papinho salgado Tá comendo sopa Mas ele não gosta muito não Tem que ir, bater, né? Enfim Tá, gente, tá começando agora, né? Tá acostumado Mamou no peito Depois tomou mamadeira Aí agora tá tomando... E foi muito difícil ele pegar mamadeira Ele bebia leite num copinho E era horrível Porque ele... Caia tudo Ele... Caia mais que malave Isso aí Aqui, gente, olha só Ele tem controle de televisão É o brinquedo dele Controle da televisão Esse controle aqui estragou Você tem que comprar outro controle Aí como ele é parado Mas ele é parado por controle Aí eu dei pra ele Tá, por controle e celular E ele tem um smartphone aqui, ó Smartphone? Ó Nem liga mais É velho, aí eu dei pra ele brincar Não funciona mais Ele tinha outro smartphone Tinha que ver o outro smartphone dele Piorou Que coisa é aquela Nossa Ó, antigo Olha lá, eles se amarram Vamos E agora A última bola Boviso também? É, escolhe a música do Boviso É a única coisa que eu sei cantar Eu não sei cantar nada Então, galinha pintadinha Patati patatá Ah, deixa eu falar Cara, cara Eu não gosto de patati patatá A Isabela é apaixonada É mentira Só porque quando eu era pequenininha Quando eu voltava Ela ainda é pequenininha Olha só Quando eu era pequenininha Bebezinha com dois, três anos Por aí Minha pai falava Quando eu tava voltando da minha avó Da casa da minha avó Eu dormia no carro Só que minha mãe não queria que eu dormisse Pra chegar em casa Fazer a escolha Minha criatura voltou Que isso, meu filho? Aí a gente Porque às vezes a gente vinha tarde Lá na casa dela É, muito tarde E queria que eu não dormisse Pra não dormir Se ela dormisse no carro Chegava a casa Ela não ia querer dormir cedo Aí meu pai falava assim, ó Olha lá Patati patatá Eu levantava Que nem uma doida procurando Mas então Ela ainda gosta de patati patatá Ela gosta de nada Ela, né Dói Confesso Que você gosta de patati patatá Ela gosta Ela gosta Não gosto Gosta Gosta Ela bota lá embaixo Pra ver na televisão Que? Quando eu tô com ele Ela fala que é pra botar pro Guilherme Mas é pra ela Mentira É pra ela Vamos lá Minha última bolinha Você vai É verdade Joga Vamos na última bola Fala que você me ama Eu amo Guilherme Eu amo a minha filha Eu amo o meu filho Deixa eu fazer melhor A minha voz ficou mais firme Eu amo a Isabela Eu amo o Guilherme Eu sou a Aline Mãe de todos Vamos lá Agora eu vou falar de novo pra vocês Peguei a bola da minha mãe Vai lá Minha voz tá melhorando É o quê? Minha voz tá melhorando Vai Deixa o seu like Ih, não deu certo Vamos acabar o vídeo? Vamos Vamos Pensa a bola Vamos lá Mas e eu? O que que eu quero dizer? É o vídeo normal? Fala você então Vamos nós duas Não, pode fazer Vai, pode fazer Vai lá Fala Se inscreva no canal Deixe seu like Não se esqueça de ativar o sininho Deixe notificações E não se esqueça É, pra você não perder nenhum vídeo novo aqui do canal Até os próximos vídeos Esperamos que você tenha gostado do desafio do gás velho E vamos tentar fazer mês que vem de novo Pois é, porque vocês gostaram bastante do vídeo Vamos ver, se vai dar certo Se vocês gostarem Se tiver bastante like A gente faz um novo vídeo Por que a gente não dá a nossa primeira meta? De likes Quantos likes agora? Bom gente, como eu tô começando agora Só tem pouquinhos inscritos Eu vou no quinto Sei? Não sei Vamos deixar Vamos deixar Vamos deixar com o ressofo Pois é Vamos lá Vamos lá Então, galerinha Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações E até o próximo vídeo Tchau Tchau